Oi outra Hilux moleque será que tem como falar mal de um carro desse amigo rapaz esse aqui tá zera e mano eu acho que não tem flex será que é bom flex por ser flex eu não sei ela Ela não tá a zero, logicamente, que não saiu da concessionária agora, mas ela tá com... Eu não vou falar agora, depois nem vê. Depois nem vê, né, mano. Nossa, tá muito pouco, velho. Não adianta estragar a curiosidade do povo agora, não. Mas olha esse motorzão aqui, mano. Olha que grandinho, será que é forte? Grande pra caramba. Fala pra gente, Isabel. Calma é flex, né, mano. Sei lá. Poucos cavalos, ó. Olha o seu motor 2.7 flex. Com 163 cavalos. Olha, 163 cavalos, mano. É pouco. É bastante cavalinho, né? Opa. E 158 na gasolina. Uma rotação máxima de 5.000 giros e um torque máximo de 25. Tração traseira e câmbio automático de 4 velocidades. Ah, é o câmbio automático de 4 velocidades, mano. Ah, igual teu Corolla, filho. Você quer o quê? Ah, mas eu, louco. É o D.M. 14 já, moço. Então, vamos tá vendo agora o seu consumo novo aqui na cidade, que é de 5km na rodovia 6.1. Deu uma assustada aí? Rapaz. Na gasolina em cidade 6.5 e na rodovia 7.93. O que que é isso? O consumo dela é bravo, Marius. Bom, o de 0 a 100, 15 segundos e a velocidade final 165 km, ZMD. O importante é que esse aqui tá tudo original. O que é isso? 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 Aqui aqui já era. Já foi o cheirinho. Mas sente o cheiro de bufa. Cambio automático. Você não peida? Eu não. Perfume, igual o Miguel fala. Meu sobrinho fala peido perfume. São mais de 700 mil unidades já vendidas Isso aqui foi no ano passado Em 2022, já está em 2023 Meu querido, isso aqui é a Hilux A mais vendida de todos os tempos A gente conhece todo mundo Vai cozinhando Não veio com multimídia original Mas essa aqui tem câmera de ré, fica brincando O que você achou da pôs? Mas essa câmera de ré aqui Está mais farsa com a nota de Com a menstruação do Pablo Vittar Que o pessoal fala É louco, mano É preconceito do rosto, hein? Tudo de plástico esse acabamento Vamos ver se gera ruído É plasticão, mano Vamos ver se gera ruído Mas eu acredito que não Porque ela é zero 39.821 mil quilômetros Então, mas o que eu estou falando Essa câmera de ré aqui Tipo assim, você está em cima do carro Ele está marcando que está certo É louco É, tem que tomar cuidado Eu não confio muito nesse negócio aqui Tem que estar configurado certinho, certinho Mas num trem desse tamanho aqui Tem que ter, né, Miguel? Se não... Ah, não, tem que ter, mano Segurança, né? Vai estar somando, meu Deus do Senhor É, não é nem frescura É segurança, né? Eu senti que ela pula um pouquinho, mano Ah, Hilux mesmo Pula, né? Pula Por isso tem que tomar cuidado nas curvas É, mas essa aqui não tem reclamação de curva Ah, mas você confia? Eu não confio não Hilux é... A curva dela é... Não só Hilux, mas outros caminhonetes também, mano É Não confio muito, não Tem que acelerar, filho Acelerar pra ver Com o design da Hilux Aí todo mundo conhece Sabe que foi até 2016 Esse mesmo design aqui Mudou os farol Mudou algumas coisinhas só Mas continuou mesmo É bonita, não é feia, né, Maru? Ô, louco Falar que é feia daqui É bonita Não é à toa que foi a minha A caminhonete mais velha A caminhonete mais vendida Então Aí as outras vêm aí pra imitar, né? É, pra tentar, né? Tentar imitar, aí Bom, a posição de dirigir aqui Bem gostosa também, lógico Posição alta pra caramba Lógico que a caminhonete Uma visão Uma visão que não tem Olha, que não tem o que falar, hein? Grande visão Não tem ponto cego, cara Bom isso Primeiro aqui na parte da frente Em cruzamento As colunas Não tem ponto cego Retrovisor bom pra enxergar É grandão É compatível Será que vai dar pra acelerar? Vai dar pra não ver o desempenho, né? Ah, pra não acelerar muito 40 mil km O N39821 É, respeitar aqui Que tá em construção em China Vai ter que ficar parado Mas ó, o desempenho dela Você gostou? Ah, vai ter que ficar parado Meu Deus De ser o Nossa Senhora E agora, meu Deus Não faz isso não, tio Libera Ela faz só Nossa, isso caiu Velocidade Ai, meu Deus Vai acabar o combustível, Miguel Acaba não, mano Acaba não Tá na reserva? Não, ainda não Já entrei no ponto Meio negativo O que o pessoal reclama, né? Mas não tem como reclamar, filho Você compra uma caminhonete 130 mil Você quer reclamar de consumo Pelo amor de Deus Não, não Não reclama de consumo, não, filho E o desempenho? O pessoal reclama também O que você achou? Ah, é caminhonete Ele é pesadona, cara Não é É 2.7 litros só essa Essa é a versão mais A básica Ela pesa 1.730 quilos, mano Então E nessa situação aqui, Miguel O que a gente faz? Caminho automático 3D Drive O que a gente faz? Fica pressionando o branco Ou a gente coloca no N Puxa o freio de mão O pessoal tem gente Que coloca no N É melhor, né, cara? Ah, claro que não, filho Tá louco? Tem que deixar no D, ó Pisa no freio Põe no D aqui, ó E deixa Solta o freio de mão, hein, mano Gerar? É O sistema já é feito pra isso Ele não gasta Ele fica econômico E não fica forçando o câmbio, não Já é feito pra isso, filho Exatamente O câmbio manual, pessoal É bom que você coloca no N Pra você não ficar pressionando a embreagem Eu prefiro deixar Não, mas eu prefiro deixar Do que ficar pressionando a embreagem Às vezes fica muito tempo lá, cara Vai desgastando, entendeu? Ainda mais se você não ficar Se você ficar até o finalzão Até que vai É, mas tem gente que não fica até o final Fica queimando a embreagem, né? É, aí Aí é problema Ó, quer ver, ó O quê? Olha aqui O carro tá a 3km de distância Deixa eu mostrar ali Olha lá Tá longe, olha aí Acelera Coloquei no D, já Amanhã vai acelerar Eu achei que ela tava perto, mano Tava longe, então? Tava longe pra caramba Você tá doido Olha, mas ela tem uma mala muito boa, né? E agora, quer dizer, Miguel? Será que dá pra não virar aqui? Dá, dá Mas vai lá na frente Vai lá na frente Ela tem uma mala muito boa, né? Você sabe que a caçamba dela é 1036 litros Será que dá pra fazer? Não dá Vixi, agora Ah, deve ter que virar lá na frente Cabe bastante coisa Bastante bagagem Não tem o que falar Não tem o que fazer, mano Olha ali Eu pedi a defesa rotatória ali Aí tá bom Importante que nem vai Até no final vai acabar o combustível do jovem Vixi, não vai ter que parar aqui de novo Na hora de mortar O problema é, mano Que ela aguenta só 730 quilos só Cargar o útil dela Sou louco, só? Só um pouquinho, né? É o tanto que essa vergonha Então O tanque dela é 80 litros Vai dar pra viajar bastante Se bem que o consumo dela Gastou Não dá pra virar ali, mano Não, não vou virar ali Não, quero confiar nesse lugar, não Um topinho ali Vai virar onde, então? Lá na frente Meu Deus do céu Vamos dar uma forte A cabicha Então eu vou mostrar aqui na rodovia Cara, ela é gostosa 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 demais Tem uma vantagem também Essa flex, mano Você sabe, né? A revisão dela é barata É barata? Barata Ela é barata de se manter, né? O que a pessoa vai achar ruim mesmo é o consumo Então, mas é aquilo, né, cara? Não dá pra reclamar porque É caminhonete Comforto, peso Não tem como Mas na nossa opinião, moleque O que você achou? Eu gostei Eu compraria sem medo Olha, louco Que pergunte O que o pessoal fala Você tá fazendo Você tá lendo Tudo que tá na ficha técnica dela E a tua opinião nossa Opinião nossa é essa Eu compraria Se usar e fechado E se reduzir aqui Boa pra reduzir? Ó, você tá doido O ar tá gelando, né? Não tá tão forte assim É, o ar tá no mínimo Tá gelando já bem pra caramba Ela é a CR Então, ó, o ar dela É a CR O ar dela é normal Não é o digital Tem umas transcurinhas Mas tá zero, zero Pô, vai virar 40 mil, hein, moleque Deixa que o gel vire Não, não deixa ela virar, não Não, não vai virar, não, louco Acho que vai andar sem canha É, podia ter virado aí, não E na frente Deixa o cara passar aqui, ó Ó, bababa Cala a mentim dela Aqui é couro, ó Couro Aqui é plástico também O do Corolla, do M3, do M1 Você erra? Eu achei, mano Aqui não é nem safetante, ó Não é que você é fanfanático Você não... Você tá lúcido Não, não, não Ele não é, não Mais zero, ó Olha isso Ah, é uma curvona dessa daqui, ó É bom você diminuir Porque... Isso, diminui Ah, porque senão, né Não vai virar piruleta Tem hora, você não vai virar aqui, não? Você vai ter ação, João? Vou ler na frente O... O espaço interno é lá atrás Hum... Oi, tá espaçoso Então, o jeito que eu tô aqui, ó Tá gostoso pra dirigir Pra mim aqui, vixe, marido Eu vou longe sossegado Você fala? Lá atrás nem tanto, eu acho Se for uma gás Ah, marido É, ó, louco, marido Aí, tá com um espaço bem grande ali Não, depois a gente vai mostrar o jeito que dá É Mas é assim É... Viagem longa Será que fica cômodo, incômodo? Será, mano? Aí a pessoa que for lá atrás Vai ter que comentar pra nós, né? Isso aí Bom, o motor não precisa nem falar, né, Miguel? Não, o motor, vixe É, o flex aí, igual eu falei Mano, desce barata Peças Acho tranquilamente Toyota, né? Os freios também, ó Freio É bom, não tô nem pisando forte Freio bom, mano É, a caminhonete tá zero também, né, marido? É, tem que amaciar ela ainda, na verdade, né? É, eu acho que nem amaciou Tá com tudo selinho dela Tudo Original, original Tá aproveitando e assando com a mochila do gel, hein? É, então É que Tava Tava coisada ali, né? Tem que ir pra frente agora Ah, eu falei pra você Eu tenho entrado lá atrás Ah, porra Mas aproveitar Gostoso, cara O cara é gostoso Carro bom, vamos entrar aqui na entradinha aqui Passa isso com segurança Canta pneu, ônibus Canta pneu Ó, subida Lerdo, olha né, velho Não tem como Não é lerdo, não é lerdo Não é que não tem Não tem, não tem Vou falar que é pra correr Que não dá É pra conforto só É, pra quem quer conforto Conforto Confiabilidade É isso daqui, né, cara? Durabilidade Mecânica confiável Tudo, tudo, tudo Tudo que uma caminhonete Entrega Você que entrega, mano Então As peças É aquilo que a gente sabe Toyota É fabricada Pra durar Pra durar É caro, Miguel? Você que tem um Coralão É caro? É caro Não vou falar que é acessível Não, mano Mas Compensa, né, velho? Compensa Demora pra quebrar Demora pra quebrar Então Porque não adianta Você tem que Você tem que colocar Tudo original E o que? Cuidar Cuidar Levar a revisão Tudo certinho Em dia Você não vai ter Dor de cabeça Dor de cabeça Zero Mas e aí Vale a pena, Marilu Ter uma Hilux? Não, sem dúvidas Algumas Se você tiver Flex, flex Não, vale Flex, a diesel A flex é mais acessível Pra você manter, né? O diesel Hoje tá complicado De você andar Porque tá caro Tá caro Tá caro o diesel É cara a manutenção O seguro caro Então a flex É muito mais vantagem Não, isso Nos dias de hoje Não tem nem dúvida Quanto a isso Não tem nem dúvida Então, ó O que você achou Dessa Hilux aí? Comenta aí abaixo Agora vocês vão ver Uma menina Que parece que ela é de férias Não dá pra enxergar Essa aí, não Aê Olha lá, tá de férias, ó Bermuda, chinelo Rapaz, rapaz Bom, só para o que interessa Espaço interno Bom ou não? Não, bom Ah, o pessoal reclama aí, mano Da Hilux Que é ruim Não sei o que Não, pra duas pessoas Eu acho que vai O motorista é desse jeito aqui, ó Dá dor nas costas Aí atrás, ó É Depende Por viagem longa Pode ser que fique um pouco complicado Mas pra cidade E pra uma pista Assim, uns 70km Caminorete é aquilo lá É pra duas pessoas, né, mano? É É Quatro vai Vai de enxerido É, exatamente Vai lá pra trás lá Que eu vou mostrar Esse daqui, ó Túnel central Um calombo Um pouquinho grande Tem um portinho Porta copos Porta revistas Encoso de cabeça Só nas laterais 103 pontos também Só nas laterais PQP Pra todo mundo Menos ali Lógico que não precisa Pro motorista A cabeça também não pega Por ser alto Ó Rilux Olha isso 1036 litros, mano Aqui, ó Original Original Rapaz Os KM que tá no original Pelo amor de Deus Eu tenho medo de abrir aqui, hein Também 39.000 KM no original E oi, essa cação, olha Nunca carregou nada aqui, mano Bonito, bonito Sem palavras, mano Sempre usado a Toyota Bonita lá, cara Novinho Bonito, bonito Ó Caçambinha aqui, ó Laninha ainda Original, meu amigo Original, original Original Barata demais Vale a pena você Comprar ela 127.900 Precinho bacana, né Ó Match ou financiamento Que ela é de Hilux Flex Exatamente, né, Zé Miguel Então, pra quem gostou Só deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho Dá um tchau, aí, Zé Até o próximo vídeo Tá na descrição Tá na descrição Então chama a gente lá E até o próximo vídeo